Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus a realidade do Shopee e eu trouxe mais comprinhas de 1,99 Na verdade eu dividi os vídeos e gente, tem muita coisa boa, se você não tá sabendo o Shopee tá fazendo uma promoção de 1,99 todos os dias às 8 horas da noite então assim, tá babado tem que ser muito ligeiro, muito rápido já ficar preparadíssimo porque gente, tem coisa que vale muito a pena lembrando que é apenas 1 item por compra então não dá pra comprar mais que 1, tá? e também tá rolando a Black Friday se você não tá sabendo, vai lá no Shopee, baixa tem muita coisa com preço bom, muito preço baratinho e ó, frete grátis nas comprinhas vendedor do Brasil, não só da China então assim, se tu não tá sabendo assiste os outros vídeos e corre lá no Shopee pra aproveitar bom gente, já separei os pacotinhos aqui pra mostrar pra vocês e bora começar, né? se você gosta desse tipo de vídeo então já aproveita pra me dar muito joinha gente, sério mesmo, isso não me motiva é como um abraço pra mim, real então dê muito joinha, tá bom? valoriza a Carolzinha, valoriza, por favor se inscreve aqui no canal se você é novo compartilha aí com os amigos, com as amigas e não deixem de clicar no sininho pra ativar todas as notificações e assim vocês não perderem nada, tá bom? e agora Brasil, bora pro vídeo bom, eu recebi tudo certinho não fui taxada tudo teve rastreio rastreei, foi tudo ok sem problema nenhum, tá? e eu já estou com o primeiro pacote porque eu já abri tudo, né gente? chegou, já quero abrir se tu ainda não me segue no Instagram corre pra me seguir que é caroldoménesis e lá eu posto tudo é em primeiríssima assim, não deixem de me seguir que é a rede social que vocês mais me encontram eu sempre tô lá, ó mostrando várias coisas baratinhas várias coisinhas pra vocês bom, estou com a minha colinha aqui já então vamos lá esse daqui eu comprei de um vendedor da China tá? e veio assim é uma pulseira estilo Pandora né? ó, ela é assim ela vem até aqui, ó eu não sei como que chama isso daqui mas é tipo pra segurar, né? quando você coloca pra não passar enfim não sei o nome e aí eu pedi, ó o meu tamanho acho que foi a 17,5 uma coisa assim ó, e ela é bem durinha porque eu comprei uma, gente que ela veio bem bem furreca aqui em Ribeirão, ó tá vendo? e uma dica que eu dou pras bijuterias é passar a base de um incolor, tá? dá brilho faz elas durarem muito mais ajuda, né? bastante e essa comprinha aí, gente ó, eu comprei na promoção das 8 horas e eu paguei 1,99 foi no dia 30 do 9 que eu fiz a compra foi postado dia 2 de outubro e chegou pra mim, gente no dia 22 de outubro então assim 20 dias chegou chegou muito rápido por isso que eu falo pra vocês não dá pra entender o que acontece com as comprinhas que demoram tanto, né? ultimamente o Shopee tá entregando tudo tipo, em máximo um mês um mês em pouquinho tem coisa chegando em 20 dias em um mês então tá valendo a pena comprar no Shopee então expectativa e realidade aqui da minha comprinha do vendedor da minha pulseira estilo Pandora que agora falta comprar os burlok, né? pra gente colocar é positiva bom, gente próxima comprinha é uma comprinha da China e que eu também comprei na promoção de 1,99 tá? foi bem baratinho e, gente olha que coisa mais fofa eu comprei esse tapa-olho, né? que também serve pra você colocar aqui em cima às vezes pra segurar o cabelo enfim de unicórnio ele é todo de pelinho muito, muito lindo muito bem feito não é aqueles pelinhos porrega que sai tudo, não eu sei, gente que eu já tenho 31 anos, né? até a maturidade da pessoa mas eu não aguentei quando eu vi, gente olha que lindinho fala e tinha rosinha no branquinho eu peguei esse no lilás com rosinha que eu achei bem fofo, ó aqui atrás é setinha um setinho bem gostoso olha que gracinha aqui é cheio de brilhinho ai, gente eu não resisti e pedi vê se eu dou conta de mim gente eu não dou conta de mim nem sei se eu pus certo porque eu tô enxergando, tá? ai, mas eu achei muito fofinho e, gente vocês não tem noção quantas coisas fofas que tem lá tem muita coisa aí legal que vocês podem comprar até pra presentear alguém porque tá chegando rápido, né? e essa máscara de dormir de unicórnio eu comprei no dia 29 de setembro foi postado dia 1º de outubro e chegou pra mim dia 20 de outubro então, olha aí como que está chegando rápido e eu amei, gente sério achei a coisa mais fofa da vida olha que legal então, a expectativa a verticalidade aqui da minha máscara de dormir é positiva bom, próxima comprinha é um vendedor do Brasil e, gente eu comprei um jogo de Uno e também foi da promoção de 1,99 na verdade esse vídeo todo aqui né tá sendo promoção de 1,99 e é o tradicional se eu não me engano, tá? não tem nada de especial aqui não, ó ele é assim aí ele vem as cartas eu nem sei jogar direito eu já joguei isso aqui mas faz muitos anos muitos anos atrás mesmo ó aí aqui vem vem os dois montinhos de carta né e comprei na promoção e é 3d item, gente 1,99 muito barato sério e esse jogo eu comprei no dia 7 de outubro ele é de vendedor brasileiro foi postado no dia 9 do 10 e chegou o dia 15 pra mim então assim, chegou rapidinho também tive rastreio tudo certinho nenhum dessas compras tem frete mas eu achei muito bacana porque você vai comprar esse aqui em outros lugares também mas cara, lógico tu não vai pagar 1,99 né e gente muito barato e é legal que você pode ter quando tu viaja vai pra um rancho ou quando tu tá com a sua família com as crianças filhos, irmãos enfim é um joguinho legal pra distrair pra passar o tempo né sair um pouquinho do celular enfim mas expectativa e realidade aqui da minha comprinha é positiva bom última comprinha não menos importante veio aqui nesta caixa e é de vendedor do Brasil tá também é comprinha de 1,99 eu já vou até pegar aqui ó eu vou até deixar aqui a minha colinha e eu comprei gente deixa eu parar aí pra amassar aqui eu não lembro o tamanho dele mas é tipo é papel contact tá mas é um tamanho bom não sei se vai dar muito pra vocês verem ó não sei se em vídeo aí vai ficar muito nítido pra vocês o tamanho porque eu não lembro o tamanho dele que ele era não tá tinha de vários estilos né eu pedi esse daqui que imita palha eu achei muito bonito ó e eu já pensei em revestir algumas caixinhas algumas coisinhas meio que tá meio arruinzinha ou mesmo vocês podem revestir mesas balcão enfim usem a criatividade gente e ele é um papel contact ele não é daqueles mais grossinhos tá eu já sou sincera ele não é dos mais grossinhos porém né pelo preço de 1,99 porque também foi da promoção acho que super valeu a pena né dá pra gente encapar bastante coisa e esse papel adesivo eu comprei no dia 10 do 10 ou seja 10 de outubro foi postado dia 16 de outubro e chegou dia 21 de outubro ele é vendedor do Brasil também tá tinha diversas outras estampas então assim adorei adorei apesar dele ser mais fininho mas tudo bem foi 1,99 então assim gostei quando eu revesti as coisas eu posto pra vocês por isso não deixem de me seguir no Instagram gente que lá é a rede social que real vocês me encontram todos os dias mas expectativa e realidade da minha comprinha é positiva então é isso então é isso meus amores essas foram as comprinhas do Shopee que chegou eu espero muito que vocês tenham gostado em breve venho com mais vídeos gente porque chegou muita coisa eu dividi os vídeos pra não ficarem tão longos e eu poder também falar um pouquinho de cada item pra vocês contar porque eu sei que tem muita gente nova por aqui que não tá sabendo das novidades do Shopee né então aí não deixem de ver os outros vídeos também eu vou deixar linkado a playlist dos vídeos pra vocês tudo que tiver link disponível vai tá aqui no box de informação lembrando que os preços vão e podem estar na maioria eu acredito eu nos preços originais porém como o Shopee tá com bastante desconto gente mesmo nos preços originais tá compensando então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês tá porque como eu disse esses itens foram da promoção de 1,99 que acontece todos os dias às 8 horas então não percam tá bom então meus amores é isso se vocês gostaram e não dão joinha de agora comenta pra mim também se vocês estão comprando não deixa de visitar lá o blog o tiktok enfim todas as redes sociais estão aqui no box de informação e eu espero que vocês vão lá valorizar a Carolzinha tá bom beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau